Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer para você excluir um contato de PIX salvo na sua conta do Itaú pelo aplicativo você que tem os seus contatos salvos aí você que faz PIX recorrentes para os contatos mas quer excluir, quer remover se ele tiver salvo lá, você quer remover como que você vai fazer? é bastante simples e fácil você vai selecionar aqui na página inicial do aplicativo depois que você faz login você entra nessa página inicial do app nessa página você vai ver a opção PIX e transferir você vai clicar aqui em PIX e transferir abrindo essa página aqui você vai ver outra opção de PIX e transferir clica aqui em PIX e transferir e vai abrir essa página aqui vai aparecer aqui meus contatos salvos aparece aqui a minha lista de contatos aí para me excluir um determinado contato eu vou clicar sobre ele e quando abrir essa página aqui com os detalhes dessa chave PIX desse contato eu vou clicar aqui nessa engrenagem aqui em cima clico na engrenagem e já aparece a lixeirinha aqui para mim está excluindo esse contato aqui da minha conta do Itaú aí eu clico na lixeirinha e excluir contato aí basta selecionar excluir e pronto, já excluí, já removi esse contato salvo aqui de PIX na minha conta do Itaú pelo aplicativo de maneira simples e rápida então é isso, se você tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários que eu estarei respondendo eu espero que este vídeo te tenha ajudado e se ajudou deixe um gostei isso é muito importante ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos um abraço e até mais Jordan Jordi h 34 35 Ja 39 47